Isaías, capítulo 6 Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 8 Isaías teve uma visão de Deus em seu trono. A Bíblia relata a respeito de poucos que tiveram uma visão do trono divino Como por exemplo, Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 9 Estevão, Atos capítulo 7, versículo 56 E João, o discípulo amado, Apocalipse capítulo 4, versículo 2 Mas a experiência de Isaías foi de todas a que nos deixou uma grande lição de humildade E de sublime noção de santidade Primeiro, o profeta viu o Senhor O trono, os serafins e toda a santidade que envolvia aquele cenário glorioso De onde se podia ouvir incansavelmente Apocalipse capítulo 4, versículo 8 Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Logo depois, Isaías viu a si mesmo Contemplando Isaías Esta revelação da glória e majestade de seu Senhor Sentiu-se oprimido com o senso da pureza e santidade de Deus Profetas e Reis, páginas 157 Quando alguém tem um encontro verdadeiro com Deus O resultado deve ser um coração contrito e uma atitude humilde Olhar para Deus deve produzir arrependimento e confissão de pecados Isaías viu o perfeito e então se deu conta de sua imperfeição Só quando olhamos para o santo dos santos É que enxergamos a nossa real situação Pecadores que necessitam de um salvador Ellen White declara E quando uma pessoa, ao perceber o seu desamparo, busca a Cristo Ele revela-se de maneira poderosa Quanto mais percebemos nossa necessidade de chegarmos a Ele e a Sua Palavra Mais elevada será a visão que teremos de seu caráter E mais plenamente refletiremos sua imagem Caminho a Cristo, página 57 Precisamos envolver os nossos olhos para o alto todos os dias Se anjos perfeitos e sem pecado Proclamam noite e dia a santidade de Deus uns para os outros Quanto mais nós necessitamos ter sempre um cântico no coração E testemunhar uns aos outros do amor divino O encontro com Deus produz um intenso desejo de utilidade na obra O Senhor olha do céu e não procura corações orgulhosos Mas aqueles que, como Isaías, confessam Ai de mim, estou perdido A obra que o profeta recebeu foi extremamente desafiadora Pois o povo havia endurecido o coração a tal ponto Que o juízo de Deus viria sobre ele Mesmo com a pregação de Isaías O mesmo juízo foi proferido por Jesus aos líderes judeus Em Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15 E também pelo apóstolo Paulo Em Atos capítulo 28, versículos 26 a 27 Ou seja, é uma atitude que se repete em gerações futuras E que chegou até nós hoje Pois dizes, estou rico e abastado E não preciso de coisa alguma Apocalipse capítulo 3, versículo 17 Mas em meio à desesperança Deus suscita a esperança A santa semente é o seu toco Sempre haverá, mesmo que em pequena proporção Um povo que teme a Deus e guarda os seus mandamentos O ministério do profeta não seria de todo infrutífero Hoje, temos uma grande seara E precisamos seguir a ordem de Cristo E rogar ao Pai que envie mais Isaías Para a sua obra atual Mateus capítulo 9, versículo 38 Homens e mulheres que se colocam a serviço de Deus Com humildade de coração Não poucas vezes eles questionarão Até quando, Senhor? Contudo, como Isaías Não esmorecerão diante das dificuldades Apegando-se cada dia mais À santa convicção De que o Senhor estará até o fim Mateus capítulo 28, versículo 20 Com aqueles que o amam Não te mandei eu Ser forte e corajoso Não temas nem te espantes Porque o Senhor, teu Deus, é contigo Por onde quer que andares Josué capítulo 1, versículo 9 Permita que as brasas do altar de Deus Toque a sua vida E te purifiquem para dar ao mundo A última mensagem de esperança Ó Senhor Purifica-nos de nossa impureza E capacita-nos para a tua última grande obra Cremos que logo nosso Salvador voltará E queremos fazer parte da santa semente Que ele vem buscar Em nome de Jesus Amém Vigiemos e oremos Bom dia, Isaías Atuais Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros